É que você nunca foi de se arrepender, então não importa o que eu dissesse pra você Se o tempo voltasse e você me encontrasse, juro que eu impediria você É que esse destino seria pra mim se você não estivesse ali Talvez aquele golpe teria menos do que assistir você parte E a sua promessa de nunca morrer, presenciar tudo que eu ia fazer Realizar sonhos me farão sofrer Por não ter do lado você pra me ver Então me diz por que você se foi Não é assim que a sua história acaba Prometo que vou lutar por nós dois Pra sempre meu irmão e até no pirata